Hora de matéria pura aqui no programa e hoje nós vamos falar de homeopatia. Eu sei que esse é um dos assuntos preferidos teus, não é, Karen? Bom, Carmen, eu sou apaixonada pela homeopatia, né, tanto que tenho pós-graduação, tenho autorização para prescrever homeopatia, porque é uma das matérias que mais me encanta, assim. E por que que ela me encanta, né, Carmen? Porque a gente enxerga o ser humano como um todo. Claro. Tá? Agora a homeopatia, por que que eu vim falar também? Porque a homeopatia agora tá sendo disponibilizada pelo SUS, né? Ai, que bacana! Como terapia complementar. E aqui em Porto Alegre tá tendo um trabalho muito legal, também nessa área de homeopatia, né? Toda ela pelo SUS. Então, a gente, ah, nada como trazer uma coisa que a gente ama, né? Claro! E qual é a diferença da homeopatia pra alopatia? Ah, ela pode tratar algumas doenças? Pode, ela pode tratar doenças específicas. Mas o ideal é tratar a pessoa como um todo. Ela não é pra pegar aquela dor de cabeça e tirar a dor de cabeça. O que que ela faz? Ela olha, por exemplo, a Karen como um ser humano e como é que dorme, como é que fica. E o corpo mesmo, através da energia dele, recupera. Sim, e a mesma coisa, assim, ó. Eu acho que uma coisa muito comum nessa época do ano, que as pessoas reclamam muito, é da ansiedade. Sim. E a homeopatia tem esse... Tem esse viés, assim. Porque como ela trata a pessoa integralmente, né? E a energia da pessoa que trata a pessoa, tá? E eles dizem, ah, como é que é tratado? E a gente sempre diz, a homeopatia trata o semelhante pelo semelhante. Então, se eu sou uma pessoa agitada, eu vou tratar como homeopatia de alguém que se tomar vai ficar agitado. Claro. Se eu sou uma pessoa inquieta, tem muita gente envolvida. Isso. Se a gente for medir a homeopatia, muita gente diz, ah, é uma aguinha porque não tem matéria ali dentro. Realmente, não tem. Ela é uma diluição. Quando o Hahnemann, que é o pai da homeopatia, propôs, o pessoal diz, é louco. Onde é que já se viu, né? Tu diminuía a quantidade de matéria que tem dentro dali e só pela energia tratar. E ele conseguiu provar que é tratável, que todo mundo se recupera. Muita gente, Carmen, com alergia. E eu fui uma das pessoas que fui me tratar com homeopatia. É porque muita gente já questionou essa questão da sugestão, não é? É. De que tá tomando e tá te sugestionando. É a grande pergunta que fazem. Ah, não, a homeopatia, ah, é porque tu sabe. Não. Ela funciona em animais, Carmen. Sim. Em produção de leite, lá em Caras Barbosa, o pessoal usa pra melhorar a produção da vaca. E a vaca não sabe que tá tomando homeopatia, né? A gente usa em bebês pra cólica de bebê, né? Tem muita coisa que pode ser usada em crianças pequenas, que também não vão saber o porquê que estão tomando. Então, ela tem um efeito comprovado cientificamente. Todo mundo diz, ah, mas não é comprovado. É. Tem vários trabalhos antigos. Então, Carmen, eu não sei se eu vou dizer uma coisa errada, tá? Mas com certeza os nossos telespectadores devem estar pensando nisso também. Tem muito a ver, então, com a pessoa que prepara aquela homeopatia? Também, mas não. É um produto, sim. A pessoa que prepara aquela homeopatia tem que ser uma pessoa com astral super bom. Esse cuidado vocês têm? Esse cuidado a gente tem. Lá na farmácia? Sim. A gente sempre diz, e isso pra qualquer coisa, tá, gente? Não é só pra homeopatia. Sim. Se a pessoa não tá legal naquele dia, a gente tira da medicação. Ah, isso eu acho básico. A gente põe ela pra um trabalho burocrático e pra ela voltar só quando tiver uma energia boa, porque a gente acredita que toda essa energia nossa é passada pelas coisas. E a bactéria pura funciona. Exatamente. É um dos cuidados que a gente sempre tem, né? Mas a homeopatia em si, ela trabalha muito com energia. Então, realmente, a pessoa que faz a homeopatia tem que ter uma energia pra cima, pra ter uma coisa boa. Mas ela trabalha, basicamente, com a energia da substância. Vem de medicamento. O medicamento homeopático pode vir de animais, pode vir de plantas, pode vir de minerais, da terra, sabe assim? Então, ela vem num monte de coisa. E cada um foi experimentado pra saber o que que acontecia. E assim foi tratado. Aí todo mundo me perguntou, ah, mas eu fui no homeopato, acredita, passou duas horas comigo. Sim. Ele precisa ver como senta, como a pessoa se gestiona. Ele tá observando o todo, não é? O todo. Porque ele não vai tratar aquela coisa específica, ele vai tratar a pessoa em si. E essa é a grande maravilha da homeopatia. Homeopatia é um pouco psicólogo, não é? Pouco, assim. Ele ajuda bastante nessa área, né? Porque ele consegue ver além. E o pessoal me diz, ah, mas então eu tenho que largar a alopatia, que é o remédio ou o outro tipo. Não. Eles podem trabalhar associados. Claro. Eles podem um complementar o outro e a pessoa se ir restabelecendo devagarinho. Porque às vezes a gente já tá tão inflamado, tão doente, que demora pra homeopatia fazer efeito. Nesse tempo, a alopatia ajuda. E outra coisa que o pessoal sempre fala, ele veio muito, muita gente com alergia, que já passou por dermato, já um segundo, quando foi creme, já fez. Acaba com a homeopatia tratando. Com certeza. E não tem mais aquele tipo de alergia. Então, é um medicamento que ele não pode ser passado, ah, eu tomo esse, então vou te dar porque esse aqui me fez bem. Não. O que fez bem pra mim não vai fazer bem pra ti, né? Então são coisas mais individuais. Mas é uma medicação que ela não tem tanto efeito colateral, né? E ela consegue tratar do inteiro. E não tem como medicação, né? Desde a manhã do pé até o fio do cabelo, ela trata a pessoa como um todo. Não trata só aquela dor de cabeça, não trata só aquela alergia. Sabe assim? Então, é maravilhoso. Eu sou apaixonada por homeopatia, né? A gente atende lá, a gente faz na matéria pura. Eu atendo muita gente que vem atrás de quem queira. E tem os médicos homeopatas também. Que são especialistas nisso, né? É super bacana a gente saber que dentro da matéria pura existe esse cuidado todo, não é? De modo geral, com tudo que é feito lá dentro. É uma equipe de farmacêuticas. Então, como a Karen disse, elas percebem o astral de cada uma delas, não é? A gente cuida de cada uma. Pra poder preparar os medicamentos. Então, é isso que faz a matéria pura ser muito diferente de tudo que a gente vê por aí. É. Isso que a gente cuida, né, cara? Mas com certeza. Eu acho que o que a gente coloca ali tem que ser amor. E cuidam mesmo. E é o que eu sempre falo pra toda equipe que trabalha comigo, sabe? Que eu sempre digo. A gente pega medicações assim, daria pro teu filho? Daria pra tua mãe? Se daria, ela tá pronta pra ir pra fora. Não, não daria. Então, raso de novo. É isso aí. Matéria pura em dois endereços. Uma em Carlos Barbosa, outra aqui em Porto Alegre, na Doutor Timóteo. Na Cristóvão Colombo. Quase esquina com o Doutor Timóteo. Mas a matéria pura pode ir até você em qualquer lugar do Brasil. A matéria pura vai até você e lhe manda o medicamento certo. É só ligar pras meninas, pedir, se orientar com as farmacêuticas, porque lá você vai estar falando sempre com farmacêuticos. Isso.